Assim como os sírios nos olhos da mata, protege os rios, o olho d'água, se o vento sopra e a sujeira atrás, a mata cilia, protege os mananciais. Olhando de cima todo aquele verde, chegando mais perto a diversidade, fervores de espécies a interação faz, a fauna e a flora em tantas cores reais. Debaixo das copas a umidade na terra e no ar, no leito a água mais pura pra hidratar, um copo d'água limpa na minha mão, uma semente plantada no coração.